Bom dia, começando mais um dia por aqui, pela risada vocês já vê que foi com emoção mais uma vez né, a gente tinha um passeio, a gente tem um passeio marcado aqui no meio, no centro, e a gente tinha que ir até aqui né, esse passeio eles não buscam na hospedagem, adivinha né, ó, correria pra chegar em tempo, mas deu certo, deu certo ainda bem. Olha ó, quem tá com sede, depois de tanto correr, disse que nem corrida, o Eduardo veio correndo na frente e eu fiquei, fui no meu despacinho. Aqui na Argentina eu sou valorizado, eu encontrei a galera na praça, chamei todo mundo fazer uma trilha, ó a galera veio, todo mundo fazendo uma trilha, viram? Pra quem me critica quando eu convido pra uma trilha, e fala que é furada, ó, essa galera toda aí vai querer fazer a trilha comigo hoje. E aí, olha só, olha só, olha só. É muito quente aqui dentro Está espirrando tudo aqui Vai lá ver Dá um rolê lá, vê se está tendo certo Está espirrando, vê se está tendo o melhor A CIDADE NO BRASIL 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 ESPERANDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BANDO Standing A CIDADE NO BRASIL A Dias A CIDADE NO BRASIL geo mãe Você vai ao mirador? É possível? É possível? Tem bastante neve Não está muito fundo, dá pra ir Mas é É uns 30 metros pra lá Aí está Puerto Alegre e Lagos Frias Lagos Frias Surreal Não 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 O que é? Olha lá Não A gente vai tentar ver se a gente consegue se infiltrar nesse busão e voltar de busão Vamos falar com o motorista do lado Vamos ver Vamos ver Toquei Desfecho da nossa trilha Pegamos Pegamos uma garoa no caminho todo E aí chegando lá no final A gente aviçoou um ônibus E a chuva começou a engrossar A gente olhou pro ônibus Se olhou e tal Aí o Eduardo foi lá falar com o motorista né Era de uma outra galera que estava lá O Eduardo foi lá falar com o motorista Fez uma carinha de fechouro abandonado Dizem que estava chovendo muito Perguntou se a gente podia entrar Aí o motorista deixou a gente entrar Ou seja Veja A gente fez o caminho de volta todo De ônibus Benza a Deus Salve Trilha Esse aqui não é trilha É escada Até a cascata Tá uma chuva A real área ficou Lá pelo barco Vamos lá Vamos ver essa cascata aí Se vale a caminhada Embaixo da chuva Que massa aqui ó Já tem uma árvore caída Interessante Opa Bastante gente aí do catamarã decidiu fazer a trilha Eu esperei uns 10 minutos Pra nem começar Tá sendo melhor porque o caminho é um pouco estreito e liso e Aí assim pelo menos tá o caminho Mais aberto Não tá aquela Multidão né Aquele Aquele crowd de gente Eles devem estar tudo ali agora no mirante Qual a chance dessa cachoeira tá congelada Quantidade de neve Quantidade de neve Olha o tronco Nossa Uma espécie de ponte ó Uma espécie de ponte ó Vai ser seguindo o minete Meu Deus Meu Deus Quase escorreguei Quase uma vez E vamos pra cima Vão pra cima Vão pra cima Vão pra cima Vão pra cima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto